Alô galera, alô você que tá aí curtindo mais uma música de verão Samba, reggae, afropop brasileiro, vamos lá Alô Bahia Alô Brasil Eta Eta, eta, eta É a lua, é o som, é a luz e ti Eta, eta, eta Eta Eta, eta, eta Vamos lá É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Todo dia, ao mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada novo sobre o sol Tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha Por debaixo do lençol Nessa terra a dor é grande, a ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente, quem mais gosta e pena É quem serve de farol Existe alguém em nós E em muitos dentre nós Esse alguém Que brilha mais do que milho de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Tudo do fundo de força e de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol, é carnaval Nada muda, é tão escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós E em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhão de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo, fundo, fundo de você e de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Alô galera, quero ouvir essa galera maravilhosa Batendo na palma da mão Vamos lá Cante comigo, cante com a Marga Batendo na palma Tchau, tchau, tchau Vem a cantar Alô Brasil Alô Marela Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz e ti Eta, eta, eta Obrigado.